Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos fazer um vídeo, pessoal, provando... Eu ia falar novidades, mas não é novidades. É novidades pra gente. É, pra gente. Mas é provando comidas e bebidas importadas. Inclusive, ele postou lá no Instagram. Quem segue o Instagram já viu e, inclusive, votou pra gente fazer esse vídeo. Se você não segue o nosso Instagram, já vai lá seguir e tá aparecendo aqui embaixo. Deixa eu dar só um spoiler pra vocês aqui. Uma das coisas que a gente vai provar, pessoal. Olha só. Essa Coca-Cola sabor baunilha. Você vai mostrar só esse agora? Só esse. Só o spoiler, né? O primeiro, pessoal, que a gente vai provar vai ser esse... Ah, porque é tudo em inglês, então a gente vai dizer o que a gente acha que é, né? É um biscoito de chocolate. Eu acho... Deixa eu dar uma olhadinha aqui na caixa. Mas eu acho que esses biscoitinhos aqui são choco-biscuit. Deve ser, como vocês viram aí na imagem, ele é um biscoitinho de chocolate que dentro vem recheio. E eu acho que é tipo aqueles que a gente tem aqui no Brasil, da Balduco, que vem goiaba, goiabinha. Eu sei. Tem chocolate também. Eu acho que deve ser tipo isso, né? Vamos ver. É um produto coreano. Acho que vocês estão conseguindo ver aí. E aí vamos provar. A mãe de um floquinho, eles estão aqui embaixo da gente brincando. Vocês vão ouvir aí alguns... Não é latido, mas vocês vão ouvir eles... Como é que fala quando o cachorro vai gronindo ou é rosnando? São eles brincando. Nossa. Eu pensava, pessoal, que ia ser uma coisa totalmente diferente. Mas parece um biscoito caseiro. Esse daqui que eu peguei, ele é quadrado, ó. Ele tem um símbolo quadrado. Eu achei bem gostoso. Eu achei que um biscoitinho normal, né? Deixa eu tentar abrir aqui pra vocês. Por ser coreano, eu pensei que ia ser, assim, um gosto mais diferenciado, né, e tal. Esse daqui é o recheio, ó. Um recheio de chocolate. E lembra mesmo o recheio do chocolate de biscoito recheado da Balduco. E aí, anota pra esse biscoitinho. Eu dou 10. Eu dou nota 10. Só fica chateado, porque como é um produto da Coreia, eu pensei que o gosto ia ser um gosto mais diferente, né? Mais artificial. Não, não é mais artificial, né? Que a gente vai ter tempo que as coisas coreanas são ruins. Mas um sabor diferente do que a gente tá acostumado aqui no Brasil. Eu acho que você tá querendo dizer que é tipo assim, seria um produto que... O sabor é um sabor que a gente encontraria no mercado. Sim, é. Esse parece um biscoitinho passatempo, alguma coisa assim. É, parece um biscoito caseiro. Eu gostei muito. É, mas a nota é 10. É muito boa. Agora, vamos pegar aqui copas, porque nós vamos provar... Vamos logo pra esse daqui também, que é coreano. Aproveitar o embalo. Vamos provar logo o que tu já mostrou. A Coca-Cola? É, porque eu tô mais ansioso pra isso aí. Nós vamos provar a Coca-Cola de... Baunilha. Esse produto daqui eu tô muito curioso pra provar, porque como é que deve ser uma Coca-Cola sabor baunilha. Agora é a hora de fazer o ASMR. A cor, a mesma cor da Coca-Cola normal. Cheiro também. Vamos tomar? Tchim, tchim. Eu compraria de novo. Lembra mais a Coca-Cola do que... Ah, agora eu tô sentindo o gosto. Tô vendo no final. Eu senti logo de cara. De fato, é uma Coca-Cola, o gosto tradicional, o gás, tudo aquilo, né? É. Mas quando você engole, no final dá um adocicado. E é um adocicado gostoso, né? É diferente, mas agora eu tô sentindo mais. Depois você vai tomando mais, você vai sentindo mais. A primeira golada que eu dei, eu bebi uma Coca-Cola normal. E no final já tinha engolido, foi que parece que ficou na minha boca um saborzinho de baunilha. É, um saborzinho gostoso, doce, não é ruim. Nota 10. Nota 10, demais. Hoje nós estamos bem... Bondosos. A gente não, né? Porque geralmente eu sempre sou bondoso nos vídeos aqui experimentando coisas. Eu sou crítico, né, gente? Eu sei que tem esse paladar refinado e tal. Agora que a gente provou um que a gente gosta, vamos provar um que a gente acha que não vai gostar. No final do vídeo, deixa aqui nos comentários qual foi dos itens que a gente comeu aqui que vocês ficaram com mais vontade de provar. Deixa aqui nos comentários pra ver se a opinião de vocês é parecida com a nossa. Esse daqui, pessoal... Esse daqui, por mim, a gente tá um provado. Esse daqui é o... Tá aqui, ó. Eu quis... Rotar. Esse daqui, pessoal, eu acho que ele não é um refrigerante. Porque, ó... Tem escrito aqui, ó... Joyce... É... Joyce Drink. Ou seja, é um suco de Ixia. Ixia, que é o nome, né? Tá aqui, xinxinha. Não, xinxinha deve ser a marca, né? Tá aqui, ó. Ixia. Ixi. Lixia. Ixia, sei lá. É uma fruta aqui. É uma fruta. Inclusive, quando eu mostrei lá no Instagram, eu falei que era morango, porque eu achei muito parecido com morango, né? Eu vendo rápido, assim, aí uma seguidora disse que era Ixia, Lixia. Só que eu não tô lembrando o nome da fruta agora. E talvez seja até muito bom, só que como a gente... Eu, pelo menos, nunca comi essa fruta, não sei nem falar o nome direito, aí a gente fica com um pré-conceito, né? Porque não conhece a fruta, não conhece como é que é. Mas bora lá ver qual vai ser a surpresa que nos aguarda aqui. Meu Deus, eu jurava que era rosa. Égua. Parece soro. Olha só, pessoal. A cor disso daqui. Parece água de coco. O cheiro não é bom. Tem cheiro de hospital. Vamos brindar, né? Então. Não tem gosto de nada. Ele é de Taiwan, pessoal. Lembra, sabe o quê? Água. Não é detestável. Não é tipo assim, não, eu não vou conseguir tomar. Mas não é algo que se vendesse aqui na nossa cidade, eu compraria com facilidade. Tu compraria? Não. Justamente porque eu acho que não faz parte do nosso paladar. Mas eu vou tomar isso daqui tudinho depois do vídeo. Não achei ruim, não. Agora vamos para o terceiro refrigerante. Que esse daqui, eu confesso que estou... Eu já ia falar. Sabia que ele tava doido pra tomar isso daí. E eu deixei por último, né? Porque aí se a gente tivesse provado bebidas ruins, esse daqui ia lavar a... Ou pode ser que não, né? Esse daqui, pessoal, é a Fanta de morango. Strawberry. Strawberry. E aí esse daqui realmente é refrigerante, né? Strawberry Flavor Soda. 100% natural. É, 100%. Só quem sabe. Olha, já vi que a cor é mais bonita, ó. Olha. Nossa, que legal. Nossa Senhora do cheiro. De coisa artificial de morango. Pura. Não sei se na cidade de vocês chamam assim. Eu não sei se na cidade de vocês chamam assim. Mas aqui a gente chama aquele saque de pó de quissuco, né? Pura quissuco. Pura quissuco. Vai tomar já. Tchim, tchim. A Coca-Cola de baunilha... Eu não queria comparar, mas a Coca-Cola de baunilha é bem melhor. É. E realmente entrega o que a latinha fala, que é uma Coca-Cola com sabor de baunilha. Essa daqui de morango... Eu senti o gosto muito artificial, acho que por isso que não entregou. Tem gosto, sabe, de queijo e gelatina de morango. Tu já escovou. Não sei se quando tu era criança, tu escovava com um pacho de dente infantil. Como é o nome da pacha? Tande. Tem de tande. É esse sabor. É. Sabor de pacho de dente. E eu acabei ficando triste, porque eu tava apostando todas as minhas fichas nessa. A Coca-Cola foi a melhor das bebidas, né? E agora, pessoal, o nosso último produto. Antes da gente ir pro último produto, vamos deixar... Aliás, eu não, né? Porque tem que ser vocês. Vocês que estão assistindo e que estão gostando aqui do vídeo, deixa o like aqui embaixo. Isso ajuda muito ao nosso vídeo chegar aí a mais pessoas, a ter um alcance maior. E se você também gosta do nosso conteúdo e não tá inscrito aqui no canal, se inscreve pra você ficar acompanhando aqui os nossos vídeos, receber aí do YouTube os nossos vídeos. Ativa o sininho também pra receber mais ainda, porque quando a gente postar o vídeo, se você tiver o sininho ativado, o YouTube vai mandar pra você a notificação que o nosso vídeo foi postado. E se você conhece pessoas que gostam de vídeos experimentando novidades, coisas diferenciadas, compartilha esse vídeo com o pessoal aí do WhatsApp. No grupo da família, no grupo do trabalho, joga aí pra todo mundo. Agora vamos para esse daqui, que não é importado, mas... Não é não? Não, porque tá em português, ó. Ah, sim. É um saquinho, pessoal, com esse negocinho aqui que eu acho super legal, que é o famoso Biscoito da Sorte. Eu não sei se vocês, quando eram crianças ou adolescentes, assistiam o Jack Chan. Você assistia o Jack Chan? Assistia. Aí sempre tinha uns biscoitinhos assim que eles partiam e tinha uma frase dentro, motivacional. Mas esses Biscoitos da Sorte, eles são umas coisas meio assim, tipo de desenho. É uma coisa de a gente ver na internet, fotos de Biscoito da Sorte, mas na realidade... Olha só como é bonito. É realmente que nem a gente vê nos filmes, né, ó. Um biscoitinho mesmo. É como se fosse uma massa, né, que eles fecharam aqui. A gente quebra antes de comer, né? É? É, pra poder pegar a mensagem. Vai, eu falei primeiro a tua, eu falei primeiro a minha. A felicidade não depende do que nos falta, mas do bom uso que fazemos do que temos. Gostei. E a minha deu, se quer ser feliz amanhã, tenta hoje mesmo. E atrás vem a numeração, a numeração mesmo aqui atua cinco, sete... Não, quatro... Vários são números da Sorte também. Gente, é como se fosse o número da Mega Sena. Deixa eu ver se vocês conseguem dar uma vista nisso daqui. Ó, desse lado vem números, como se fosse da Mega Sena pra você apostar, né. E desse lado vem os... A frase. Eu acho que esses biscoitinhos da Sorte, eles são bem legais pra dar de presente. Pela mensagem, mas por ele mesmo, porque ele não tá... Eu vou comer logo. Ele não tá aparentando ser muito gostoso. Eu acho que é sem insolso. Hum? Insolso? Insolso é coisa salgada, ó. Que não é salgada, né, não? Mas ele não é salgadão, biscoito, doce? Ah, porque você quer dar salgadinho. Eu quero abrir outro só pro ponto da frase. Vamos ver só mais um pra ver qual é a frase? Ele mesmo não tem gosto assim de... Nada. Vamos lá para o biscoito coach. O que prevemos raramente ocorre. O que menos esperamos geralmente acontece. Biscoito da Sorte. Militou. Boa noite. Gente, é gostosinho. Eu sei que o Thiago vai conseguir comer tudo. Sem problema algum. Isso não vai ser um problema pra ele. Mas eu acho que a intenção não é nem o biscoito. Eu acho que é mais a mensagem mesmo. É. É isso que eu falei. Eu acho que é mais pra você dar de presente. Surpreender a pessoa e tal. Enfim. Mas é muito legal a experiência de você abrir. E saber a curiosidade de ter o que tem dentro. Eu gostei muito disso. Esse é o momento que vocês vão aqui nos comentários. Dizer o que é que vocês ficaram com mais vontade de provar dos itens que a gente trouxe aqui. Nós vamos dar super like, hein? Todo mundo tem que comentar. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. A gente adorou fazer esse tipo de vídeo. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa aqui nos comentários também. Porque a gente traz mais vídeos assim pro canal, né? Experimentando coisas diferentes, exóticas, importadas e tudo mais. Eu preciso falar uma coisa aqui. Quando tu falava assim. A gente adorou fazer esse vídeo. Eu tava imaginando tu colocando um take assim. A gente tomando aquele negócio. Se olhando assim. Então, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.